Número 5 a Lia, atenção, partida para o segundo pargrama, partida foi boa, vai forçando lá por dentro a Fashion Face, vai tomando a ponta, já vai sendo atacada pelo lado de fora pela Ipiranga Day, trazendo com ela a Hard Dolly com o Alusiv Bend, vão contrando a curva do Paddock e a ponteira lá por dentro é Fashion Face, já forçada pela Ipiranga Day, a Alusiv Bend corre em terceiro, a Lia corre em quarto, Hard Dolly corre em quinto, sexta posição da Mustique, sétimo jogando o número 1 de Sproyter, depois Alma de Gata e Electababy. Per as 1.100 até o disco de chegada, a Ipiranga Day forçou e tomou a ponta, tirou um corpo de vantagem, segunda colocada Fashion Face que volta por dentro, em terceiro vai correndo a Alusiv Bend, em quarta bem aberta a Hard Dolly, em quinto a Lia, em sexto a Mustique, sétimo a Electababy, oitavo número 1 de Sproyter, passar a placa dos últimos mil e segue na ponta pelo lado de fora da festa a Ipiranga Day, mantém uma paleta de vantagem para a Fashion Face, terceira colocada a Alusiv Bend, em quarto a Hard Dolly, em quinto a Electababy, em sexto a Mustique, em sétimo a Lia, em oitavo correndo a Sproyter, depois Alma de Gato, apenas 600 metros para o vencedor, ainda na ponta a número 12 de Ipiranga Day, já vai sendo forçada pela Alusiv Bend, terceira colocada passa a ser agora a Fashion Face, em quarta a Electababy, em quinto a Red Dolly, em sexto a Mustique. São 500 metros para o vencedor, e a ponteira Ipiranga Day, uma cabeça para a Alusiv Bend, abriu bastante a favorita a Hard Dolly e já apanha, são 400 para o disco, e lá por dentro vai voltando a Fashion Face, brigam as três, por fora a Alusiv Bend, pelo meio da pista Ipiranga Day, por dentro a Fashion Face, e bem aberto a Hard Dolly, tenta ganhar terreno, na ponta a Fashion Face, volta pra cima dela, Electababy, Electababy e Fashion Face, brigam as duas, por fora a Electababy dominou, tirou palha também o corpo, um corpo inteiro, Fashion Face, corre em segundo, volta por dentro a Fashion Face, Electababy e Fashion Face, emparelhadas, cruzam a faixa final, vamos aguardar, voltou por dentro a Fashion Face, terceiro spoiler, quarto ou Alusiv Bend. Na energia do Jonathan Rocha, Electababy consegue livrar uma cabeça de vantagem para a Fashion Face, Fashion Face que retornava a todo tempo, 8 e 3, em terceiro número 1 de Exploiter, quarto posto para a Lusiv Bend, número 7, em quinto Alma de Gato, número 9, 1,48 e 8, tempo do páreo. Obrigado.